Slime Flip Olá galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui Porque eu vim fazer um vídeo triste E científico ao mesmo tempo E bom, hoje eu vim avisar pra vocês Que mais Slimes minhas deram fungos Sim galerinha! E se você não viu a minha primeira parte Que eu fiz mostrando as minhas Slimes com fungos Minhas primeiras Slimes com fungos E eu jogando fora 17 Mais de 17 quilos de Slime Vai estar aqui em cima dos caras Aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem assistir Então, as minhas Slimes deram fungos Novamente E eu estou bem chateada Mas vocês me pediram muito pra fazer uma parte 2 Desse vídeo e eu estou aqui pra fazer E eu também vou mostrar algumas Slimes que estão boas E outras ruins Pra vocês poderem ver as Slimes boas E as Slimes ruins Então, se você gosta desse tipo de vídeo Que é mais aqui no canal Eu vou dar alguns segundos pra vocês se inscreverem E deixarem o like Já se inscreveu? Já deixou o like? Então você já é uma abelhinha ou um zangão? E já faz parte da família Ferrão? Então bora lá! Então aqui estão a maioria dos meus Slimes Tem algumas ainda Mas são duas ou três só Eu peguei a maioria dos meus Slimes E agora vamos começar Eu tô com muito medo de a maioria estiver com fungo E só tiver um pouquinho das boas Mas... Ai, vamos começar Então eu vou começar por essa azul aqui Eu fiz ela ontem Então... Ela tá perfeita Só que ela tá durinha Porque eu botei biscuit Ela amoleceu E como eu não tinha ativador Acabou que ela endureceu Porque eu joguei bicarbonato puro Mas... Tipo, ela tá bem durinha Mas é só por pasta de dente Enquanto não tem nenhuma com fungo Eu vou tirar isso aqui Só não vou tirar a luva É... Depois é só por pasta de dente E com biscuit fica bem boa, galerinha Porque na primeira vez que eu botei Ficou muito boa Só que eu acabei Botei demais E amoleceu muito Então tem... Essa aqui também Então essa aqui Tá aprovada E tá boa E eu não vou ficar mostrando muito, galerinha Porque senão o vídeo vai ficar bem longo Então eu vou falar Galerinha, ela tá boa E... Vamos para aqui Essa slime... Ah, eu lembro dessa Essa ela não é uma slime assim Se eu não me engano Ela é ou a slime pum Ou o latão bufa E se você não sabe Do que que eu tô falando Da slime pum De latão bufa Vai aqui em cima nos cards Que tem um vídeo que eu fiz Mostrando diferenças de massinhas É... Slimes compradas E slimes que a gente faz em casa E massinha pula-pula Massa de EVA Vários tipos de slime Então corre pra assistir Que também tá muito legal E aí você pode saber as diferenças de cada uma E essa aqui eu botei um pouco de pasta de dente nela Depois que eu fiz massa de EVA E glitter Se eu não me engano Era slime pum E ela ficou bem boa A textura tá bem macia Então vamos para o próximo E tá bem ok É... Essa aqui ela tem bolinha de isopor Então eu vou ter que olhar bem nela O que que é isso? Calma aí galerinha Ui! Vou um pedaço de slime Mas eu acho que ela não tá com fungo não Porque as bolinhas de isopor estão em cima Então... É... Gente Tá perfeita Só tá um pouco grudenta Embaixo Deve ter amolecido por conta do calor Porque aqui no Rio de Janeiro Galerinha Tá muito calor E comenta aí Se você não mora no Rio Ou se você mora E se na sua cidade tá calor Porque aqui no Rio Galerinha Tá muito calor Mas ó Ela tá bem boa Ela só tá um pouquinho Durinha Meio mole Porque também eu tô com a... Luva Então Fica meio que grudando Ó Mas faz um tempo que eu não mexi Então o bicarbonato meio que não Se dissolveu todo Então por isso que ela não tá esticando tanto Mas ela tá... Tá ok galerinha E era a bolinha de isopor que tinha aí algumas borboletinhas E bastante glitter também Então essa aqui Ah e eu fiz ela ontem também Mas ela tá perfeita Ela tá muito... Gente sério Eu amei a consistência dessa slime Ela era meio branquinha Meio caramelo Por conta do hidratante que eu coloquei Mas aí depois eu botei massa de aveia rosa E ela ficou muito boa E esse tonzinho pastel Meio brilhante Eu fiquei apaixonada por essa slime E por enquanto Tá sendo a minha favorita Do momento E também vão falando Quais slimes vocês estão mais gostando Mas essa aqui É a minha favorita do momento Eu adorei a textura dela Tá muito boa Tá muito macia E a cor também tá linda Esse rosinha Então aqui temos essa aqui Que se eu não me engano Foi da Polar Compactor Do vídeo que eu fiz Que foi testando marca de cola Só que depois Eu botei cor nela E sem querer eu tava brincando com a minha gelalé E acabou que eu fui mexendo a slime E misturou um pouco da gelalé com a slime Mas ó Tá bem boa ainda Continua sendo Com muita elasticidade Como a cola Polar Compactor É E bem boa Bem clique Só não faz clique Porque eu tô com a luva, galerinha Mas ela é muito boa Então tem essa rosa Aqui também Bom, por enquanto Tá toda sem fungo Mas eu vou tentar acelerar Aqui Ó Tem essa rosinha Que ela é clear Oi, galerinha E as minhas clears Eu gosto de deixá-las um pouquinho mais durinhas Pra ela não Amolecer muito Na hora Que elas ficarem clear Porque quando ela fica clear Ela amolece um pouco Mas ela tá sem fungo E tá bem boa Gente, olha isso aqui É da cor da minha luva Ai, que máximo Eu não tinha percebido Coloca aí embaixo nos comentários Qual tipo de slime você mais gosta Gente, eu vou tirar essa aqui Porque no Rio tá muito calor E é que esse negócio tá Me deixando com mais calor ainda Então, voltando As minhas slimes favoritas São três tipos É Butter Clear E a Cloud E a Cloudy E a Fluffy tá em quarto lugar Então vamos para essa roxa aqui Eita Ela tá engraçada Olha como ela tá, galerinha Mas eu acho que foi Porque eu misturei tipos de Slimes nela Eu não sei Mas eu tô achando melhor Não tocar E vir mexendo Com a pazinha Porque ela tá Cheia de corzinhas Diferentes Então eu não sei Se isso é fungo Se não é Mas ela tá cheia De coisinhas Meio branquinhas Aqui Não sei se a impressão Mas ela tá tipo Meio degradê E na parte de cima Tá com umas coisas Meio roxas Claras Eu não sei muito Se é fungo Mas acho que não é Galerinha Tá vendo essas coisinhas Bem roxinhas Claro Não é fungo não Né mãe Galerinha A gente não sabe Se é fungo Ou não Mas Eu acho melhor Não mexer Não arriscar Então ela vai ficar Guardadinha aqui Por mais um tempinho Próxima Slimes Eu já mostrei Essas aqui Então vou empilhar elas Ah essa aqui Ela tá boa Só que eu não sei Se foi por causa Da Ixi Tá molho Tá bem molho Eu não sei Se é por causa Da co Opa peraí Que que é isso Gente eu achei Um pontinho branco Nela E eu sinto muito Cheiro de leite Não sei porquê Mas eu sinto muito Cheiro de leite Quando eu abro ela Mas eu vi um pontinho Branco Nela Eu achei que ela tava boa Mas no final Eu vi um pontinho branco Tá cheio de coisinhas Assim também Tá meio engraçadinha Ela Não sei se tá com fungo Não sei se não tá Mas é melhor não arriscar Aqui ó Esse pontinho branco Opa Quase Um pontinho branco Bem pequenininho Mas eu acho que é fungo Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês Porque ela É cola clear Mas Ela tem um pontinho branco Que eu tô vendo aqui Então Melhor guardar ela De novo No pote Galerinha Eu tô evitando tocar E como eu falei Eu sinto muito Cheiro de leite Não sei porquê Mas eu sinto Eu sinto cheiro de leite Quando eu abro ela E ela tá cheia de pontinhos Assim Não sei se é glitter Mas eu acho que é fungo Porque glitter Ele brilha E aí Ele não tava brilhando Essa aqui Ela tá com Acho que não é fungo não Não é fungo não Galerinha É só um outro tipo de slime Que eu acho que eu misturei nela E ela tá bem 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 dura Depois eu vou pôr pasta de dente nela Mas ela não tem fungo Não tem nada Tá bem boa Boa sim né Mas Depois eu só pôr pasta de dente E ela vai ficar perfeita Essa aqui Ela tem glitter dourado E ela está boa Já assim de primeira Não Essa foi da minha lua Achei que era fungo Já tudo Tô olhando bem Assim Mas ó Ela tá bem boa Tanto que faz até slime Flip Tá muito Tá muito 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 boa E eu adorei Olha a lua Como fica nove em mim Quando eu vou mexer na slime Próxima concorrente Vamos vir para esta Aqui Tá perfeitinha Assim ó Só a cor dela Que ela é mais clarinha E ela tem glitter preto Galerinha Ela tá cheia Tá cheia de pontinhos pretos E grossos como São o meu glitter preto Então não é nada de fungo Nem nada É só glitter preto mesmo Que tem nela E o meu glitter preto Ele não brilha tanto E ele também é bem grossinho Então Não é fungo E tá bem Legal E bem boa também Agora vamos para esta aqui Gente Embaixo de dente aqui Eu acho que era fungo Olha Ela tá com esses negócios aqui Meio alaranjado Olha a galerinha Meio alaranjado Tá vendo Esse negocinho aqui Mas Não é fungo É massa de EVA Que eu tenho uma meio neon E aí eu misturei nesse slime E eu fiz ela também Nesses dias Deve ter sido essa semana E ela tá bem boa Bem macia É só por conta da massa de EVA Que eu acho que eu não misturei direitinho E aí acabou que Subiu Mas ela tá Muito Muito boa Tá bem macia Agora vamos para Esta última E por Vamos para esta última aqui E por enquanto Nenhuma das que eu abri Tá com fungo E esta aqui também não tá Tá bem boa Também Só que Butter Slime Gruda bastante Na luva Esta tá bem Butter Então por enquanto Meus equipamentos Não foram utilizados Ah Eu quero ver Essa grandona aqui Tomara que não esteja com fungo Gente Gente Olha o tanto Tem fungo Tá com fungo Gente Vamos me preparar Vou me preparar Porque Quando é com fungo Eu sempre boto Esses negocinhos aqui E a luva Para eu poder mostrar Para vocês Então Vem mais perto Câmera Para eu poder mostrar Galerinha Tá vendo isso aqui Ó É O senhorito Chamado Fungo Ela tá Só nesse pedacinho Aqui com fungo Mas já é um alerta E eu vou jogar fora E ela tem vários pontinhos Pequenininhos Que parecem ser fungos Que estão crescendo Então Já para melhorar Não causar nenhuma doença Nem nada E nem criar mais fungo Eu já vou jogar ela fora Ela foi de um vídeo Que eu fiz misturando Todas as minhas slimes Então vamos pegar Esta aqui Que faz um tempão Que eu não mexo nela Ah Ela tá cheia de ponto preto Galerinha Ela tá cheia de ponto preto Mas isso é bolinha de isopor Só que tem esses pontinhos Aqui ó Bem pequenininhos Olha Tá vendo Não sei se dá pra Vocês verem Mas eu acho que é O glitter prata Que tem Mas ela tá cheia Desses pontos pretos Aqui ó Aqui Ah Os pontos pretos Eram bolinhas São São miçangas E tá bem boa Esse slime Que bom Não é fungo Yeah Não é fungo Só a bolinha Preta Que eu falei pra vocês Que eu achei que era fungo É Porque tem vários tipos de fungo Tem fungo verde Tem fungo branco Tem fungo meio esverdeado Meio amarelado E Eu achei que podia ter preto também Mas Graças a Deus Era só uma Miçanga Que estava aparecendo Dentro dela Assim Então Deixa eu ver uma aqui Vamos para esta Roxinha Bonitinha Eu acho que ela não tá com fungo Porque até agora Eu não vi nada Preparar novamente Olha isso Aqui Que nojo Olha isso aqui Galerinha Parece que a gente raspa o fungo Olha isso aqui Parece um pompom Olha isso Parece uma espuma E tem os verdinhos também Por enquanto São duas slimes Que eu perdi Essa aqui Que tava com bastante fungo E essa aqui Que tinha um fungo E gente Olha quanto glitter Era muito glitter Se eu não me engano Era uma galáxia Que eu misturei com uma outra Vamos para Já pode vir Eu nem precisei tirar Os equipamentos Pode vir mais perto Câmera Que essa Tá muito ruim Olha Que nojo Ó Vou raspar Para vocês verem A slime Olha aqui Gente Tá coberta Os fungos Ai Os fungos Tomaram A minha slime Galerinha Então Essa pra mim É a pior Não sei se vão ter piores Porque essa daqui Não tem como ver E ainda tem mais outras ali E eu vou tampar Aqui Eu não sei se pode escorrer Aqui Ou acabar caindo Ó Mas Essa era a cor Toda rosinha linda E agora Ela está verde Vai direto para o lixo Menos 3 slime Para a minha coleção Minha coleção slime É muito legal Porque você Tipo Tem vários slime Pode brincar toda hora Mas quando você tem uma favorita Eu sou assim Eu sempre brinco Todo dia com aquela E a gente acaba que esquece Um pouco das outras Então O que acontece Elas pegam um fungo Bem fungo Então Vamos para essa Que ela é um amarelo Com bolinhas Não É Com bolinhas de isopor Bastante Por sinal E ela está Bem líquida Não é líquida Ela está tipo Grudenta Nem vou botar a mão Mas ela não tem nada Galerinha Criou uma crosta Aqui de bolinhas de isopor Mas não tem fungo Nem nada Perfeito Está Só depois É Botar Ativador nela E vai melhorar Agora vamos para Essa Aqui Que ela era Tinha bastante glitter Também Galerinha Acho que também Estava nascendo Fungo nessa Ela está Cheia de pontinhos Brancos Galerinha É bem miudinho Consegui achar O maior Para vocês verem Já está nascendo E aqui parece que seria Basicamente Onde o lugar Eles iam nascer Então é bom Já não brincar A slime parece que está Muito boa Está muito elástica Né Eu brincando Aqui com a slime Com o fungo Mas Vamos para a próxima Em menos 4 Minha coleção Só está diminuindo Vamos Ver Essa Que é mais uma parte Da minha slime De 15kg Ah gente Só tem aqui Ela está Normal Gente Ignorem o vizinho Batendo de novo Ah peraí Não Tem água Essas aqui São outras cores Não é fungo gigante Mas ela Está cheia D'água De novo Eu furo Sai água E a gente Não sabe Tipo Se a água Pode ser Alguma coisa Que Faz mal Sei lá Porque da outra vez Estava tipo Uma gosminha Ela ainda não está gosminha Está aguinha ainda Não sei se pode Tipo Depois de um tempo Ela virar aquela gosminha Mas já é bom Não ir brincando Com ela Né Porque a gente Não sabe ainda Por que deu Essa água Agora vamos Para essa Que é mais uma parte Também da minha De 15kg E ela está Legal Tirar mais aqui Falei antes E galerinha Ela está Normal Essa está boa Ela só está Um pouco Bem molenga Um pouco Bem molenga Mas Nada que um Ativadorzinho Resolva Então Foram menos 4 slimes Da minha coleção Vou tirar minhas luvas Gente Ela suando Da minha mão Aqui embaixo Olha isso aqui Eu tenho bastante slime Legal Que está boa Que está sem fungo Mas eu também tenho Bastante slime Que está com fungo E que está bem ruim E que eu vou ter que jogar fora E eu fico bem chateada Quando as minhas slimes Dão full Porque eu sei que Eu vou ter que jogar fora Então galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Me deixe seu like Se inscreve no meu canal E tchau tchau Ah Também não esquece Me seguir nas redes sociais Que ficou no início do vídeo Na caixa da descrição Do vídeo Um super beijo Para todos vocês Me assistem Tchau tchau Até os próximos vídeos E agora eu vou brincar Com as minhas slimes Sem fungos E com segurança Transcrição e Legendas Pedro Negri